Música Muito bom dia Manaus, hoje é quarta-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis Dia do aniversário de uma grande amiga, Monique, um beijo pra você Hoje é dia de festa, né Bruno? Dia de alegria, muito bom dia, é quarta-feira em Manaus, 10 horas e 57 minutos Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da comunidade Este programa que leva a você informações, te dá prêmios, não é mesmo, Mariana Rocha? Adoro o prêmio e tem muita coisa gostosa hoje que eu vou mostrar já já Mas eu quero começar mandando um super beijo pro pessoal do Centro Educacional Anchieta Os alunos que estiveram com a gente hoje, conhecendo os bastidores da TV em Tempo Acompanharam aí o Boletim em Tempo ao vivo comigo Não puderam ficar aqui por agora, mas estão assistindo a gente Gente, pessoal todo, um beijão pra vocês, viu? Mandar também um beijo aí pra pessoal do Coração das Noivas que veste o Bruno Fonseca Ai que chique Cadê? Cadê? Cadê o carrinho aqui? Cadê o carrinho aqui? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Mostra aqui, mostra aqui, ó, o paletó do homem, olha aí, ó, de baixo pra cima, olha aí, ó O Coração das Noivas fica ali na Avenida Huberto Caldeiraro, na Avenida Paraíba, depois do Shopping Manauara, só chega lá, olha, Ricardinho, quero ver se o Ricardinho tá afiado hoje É porque ontem tava dormindo, né? Ontem tava dormindo, dizia solta o Ricardinho e nada do Ricardinho Vamos falar então, dia 11, tem Fica Comigo lá no Copacabana, tem pagode, aquele pagode gostoso, aquele pagode antigo que você aí deve lembrar pra você que tem aí uns 30 anos, 27 anos Eu tenho 27 com cara de 20, né, Ivan Nascimento? Ivan Nascimento sempre fala que eu sou novo pra minha idade Fica comigo dia 11 de outubro, olha aí, ó, solta o som, aumenta o som aí, Ricardinho Olha, essa é a galera Olha aí Vai valendo a rocha sabão, mostra valendo a rocha sabão, Daniel Daniel tá dormindo hoje Adoro A gente vai sambar muito aqui ainda Muito pagode, olha, você tá concorrendo aí aos ingressos lá nesse dia do Copacabana, né, no Fica Comigo Mande agora um WhatsApp do nosso programa, é o 99421-7147 Tira sua selfie com a logo aí, bota a logo aí, Gigi El Ai, a hora é essa, hein, gente? Essa é a hora, tira a foto agora pra você que quer ir lá no Copacabana com as atrações desse Fica Comigo Um evento do Rio de Janeiro que toca aí, pagode das antigas Olha, DJ Giga, DJ Rafa, vão estar mandando ver aí nesse evento no dia 11, beleza? Pra você que gosta, tira agora essa selfie e manda pro nosso WhatsApp Beleza, e olha, não só pagode, mas agora eu vou falar de coisa gostosa Vem aqui comigo, vem aqui pra agora premiado, que hoje tá sensacional Olha quem tá aqui comigo, gente, a Ed Oi, Ed, muito prazer, obrigada por estar aqui hoje Dia de quarta-feira é o dia da Ed, sabor natural E olha, gente, hoje a gente vai sortear um super almoço pra um casal, não é, Ed? Isso mesmo Eu vou ligar pra você ao vivo, você não vai, não vai dizer alô Vai dizer, Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável Vou repetir O quê? Ed... Repita Repita, repita o recadinho Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável Anota aí que eu vou te ligar e vou sortear com certeza aí um almoço pra vocês Agora eu quero saber da Ed, o que que ela trouxe de gostoso aqui pra gente Vai ensinar uma receita pra gente, Ed, hoje? Então, eu vou hoje ensinar um bolo de macaxeira Porque todo mundo gosta de bolo, né? Todo mundo gosta E aí aquele cheirinho de bolo delicioso na sua casa Hoje aqui vai exalar cheirinho de bolo gostoso Agora... É um bolo sem glúten Ó, isso Sem ovo, sem leite de origem animal e sem margarina ou manteiga Ai, que delícia Então ele é super saudável e bem regional, né? Aqui da nossa terra, macaxeira Bem delicioso Todo mundo pode ter em casa essa macaxeira Agora a dona de casa pensa assim Ah, não tem nada, não tem ovo, não tem leite, não tem glúten Gente, é delicioso Que super, super saudável Você pode comer sem culpa Não é isso, Ed? Isso mesmo, comer sem culpa E pra quem tem alguma intolerância, né? A lactose ou a glúten Tem essa oportunidade de comer um bolo que normalmente, né? Você não encontra em outros lugares Então você pode fazer em casa Já pega aí o caderninho E já vão anotar todas as receitinhas aqui Pra tá fazendo em casa A vez pro filho que não pode comer, né? Leite Ou pra alguém que... Quem tá de dieta, quer comer coisa gostosa Ou quem tá de dieta, quem tá mudando a alimentação, tá? Então a dica de hoje é um bolo de macaxeira super saudável Vamos mostrar aqui? Vamos sim Nós vamos utilizar, né? O coco e outros ingredientes que não decorram Daqui a pouquinho a gente vai fazer, né? Ai, a gente vai mostrar, né? A gente vai mostrar, vamos prender aí o telespectador Porque eu sei que todo mundo aí em casa Já tá com papel e a caneta na mão Pra anotar aí como que faz esse bolo de macaxeira Dá um close aqui pra mim, Dani Por favor Porque tá cheirando demais Pena que você aí em casa não pode sentir o cheiro Mas tá cheiroso demais E bonito também esse bolo de macaxeira Aqui da Ed Ai, que delícia Ai, que delícia mesmo, Ricardinho Ed, daqui a pouquinho a gente vai mostrar então O passo a passo desse bolo de macaxeira Vamos ver o que o Bruno Fonseca tem pra gente, Bruno? Olha só o cheirinho do bolo de macaxeira Tá vindo daqui, viu? A Ed sempre trazendo coisa boa e coisa gostosa aqui pra gente Macaxeira saudável, vale ressaltar, né? E a gente vai continuar falando de coisa boa Você sabe que o Avancar Olha aí essa freada O Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial Realiza a promoção Festival de Prêmios No dia do servidor público São mais de 50 prêmios Que o Avancar preparou Com apoio de alguns patrocinadores Escolhidos especialmente pra você A TVLAR vai premiar Três geladeiras e cinco fogões Escolhidos especialmente pra você Que tem o Avancar É só mandar uma mensagem Respondendo a pergunta Atenção pra pergunta, hein? Por que com o Avancar Você só tem a ganhar? É mandar a resposta aí Para o WhatsApp 999774644 999774644 E mais Quem fizer As compras a partir De cem reais Participa automaticamente Da promoção Que vai até o dia 25 de outubro A premiação será realizada No dia 28 de outubro Aqui Aliás No programa do Bob Lester Na rádio Nativa FM E a entrega No dia 30 de outubro Aqui mesmo No programa agora Ao vivo Você pode aí participar Porque você sabe, né? Que com o Avancar Você Você Só tem A ganhar Mariana É isso aí, Bruno Com o Avancar Você só tem A ganhar E agora a gente vai A gente vai aos destaques Do programa agora Desta quarta-feira Olha, gente Um homem Foi feito recém E passou por momentos De terror A vítima teve a casa Assaltada Por um casal De bandidos Lá no Nova Esperança Na zona oeste Da cidade Agora presta atenção A suspeita é de que A dupla Chegou até a casa Depois de um anúncio Da venda De um freezer Na internet Tem que ter muito cuidado, hein, Bruno? Um absurdo, realmente O dono da casa Estava sozinho Ele estava aí esperando A dupla, né? Porque eles ainda ligaram Para o proprietário aí da casa Que foi mantido refém Eles bagunçaram toda a casa Levaram dinheiro Levaram joias E daqui a pouquinho Você confere Aqui no programa da comunidade Na reportagem de Fred Rocha A gente continua falando de Destaque aqui No programa da comunidade Uma mulher é presa E menor de 12 anos Foi apreendida Elas são acusadas De roubarem uma moto E colocar o condutor Em uma emboscada Na transição O proprietário do veículo Foi atingido Por um golpe de faca Agora o que mais choca Em tudo isso, minha gente É uma criança De 12 anos De apenas 12 anos Participar De um absurdo desse Participar De um crime desse Tão chocante Que a gente fica De boca aberta Aqui no estúdio Crianças que ficam Nas ruas Desde cedo Desde novinhas Muitas mulheres Agora participando de crimes A gente tem visto Muitas prisões De mulheres Realmente é um absurdo Como disse aí o Bruno Conceica E olha, funcionários De uma distribuidora Localizada na avenida Torquato Tapajós Lá na zona norte De Manaus Foram rendidos Durante um assalto Na tarde desta terça-feira Por quatro homens armados Eles roubaram Celulares Documentos E cerca de 3 mil reais Do caixa Você vê as imagens Aí na sua tela A gente não consegue Nem trabalhar em paz A gente está ali O proprietário está ali Os funcionários estão ali Ganhando pão de cada dia Atendendo os clientes Num dia normal de trabalho E simplesmente chegam Os bandidos Normalmente Como a gente diz aqui Para pegar dinheiro Para comprar droga E não estão nem aí A vida para eles Parece que não vale nada Não é mesmo, Bruno? É complicado Realmente a gente vê aí Nas imagens Que o local É totalmente gradeado Mas não interessa não Os quatro homens Chegaram Entraram Renderam os funcionários E levaram aí Cerca de 3 mil reais Como você mesma falou, Mariana Não pode mais nem trabalhar Em paz Nem mesmo tendo A segurança Daqui a pouco A gente traz esse destaque Aqui também No programa da comunidade Olha só, Mariana Hoje cedo A gente pode vir Para essa central aqui Porque eu e a Mariana A gente vai comentar Sobre esse assunto Tu viu Lá na Assembleia Foi uma confusão Posse do Amazonino Mendes Teve aí Muita discussão Foi mesmo, Mariana? Muita discussão Na verdade A justiça Determinou Que a posse Do governador eleito Seja feita Hoje Até as 14 horas Não pode passar De hoje A gente teve informação De que alguns deputados Que não são da base aliada Meio que tentaram Sair do plenário O pessoal do partido Do governador Amazonino Mendes Também estava lá Desde cedo Na Assembleia Legislativa Para tentar entrar Na galeria E aí a gente vê imagens Do dia da diplomação Do governador Amazonino Mendes E do vice Bosco Saraiva No prédio anexo Do Tribunal de Justiça Do Estado do Amazonas Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Toda essa movimentação Na Assembleia Que é a notícia do dia de hoje A empresa está toda lá A empresa está toda lá O que era para sempre Para o dia 10 Foi antecipado E não agradou muita gente Daqui a pouco você confere Esse destaque Aqui no programa Da comunidade Olha só A polícia Prende frio Especializado A assalto A mão armada Lá em Parintins Na ilha do Pinambarana A prisão Foi na manhã de hoje Está aí Três bonitinhos Foram presos Lá em Parintins A polícia de Parintins Trabalhando a cada dia Para colocar atrás das idades Esse tipo de gente Que comete esse ato De criminalidade Não só na capital Mas também Pelo interior Viu Mariana A confusão foi feita Lá em Parintins E a gente mostra Daqui a pouquinho Com o Tadeu de Souza Direto da ilha É isso mesmo Parintins está demais Não é Bruno Todo dia Tadeu de Souza Traz para a gente As notícias É pedofilia É assassinato É assalto Muitos menores Envolvidos também Muitas mulheres Envolvidas Mas a gente vai mostrar Com detalhes Daqui a pouquinho O Tadeu vai trazer Isso para a gente Viu isso E muito mais Você vai ver No programa Agora Desta quarta-feira Não sai daí Fica com a gente 11 horas e 9 minutos A gente começa O programa de hoje Falando do que é Repercussão Em toda a capital Do Amazonas A gente vai Aí mostrar O Alisson Mota Nosso repórter Está lá na Assembleia Legislativa Para mostrar Toda a movimentação Em relação a essa Decisão judicial Na posse do governador Amazonino Mendes Que deve ser feita Hoje Até as 14 horas Viu gente A gente vai mostrar O Alisson Mota Está lá Alisson muito bom dia Como é que foi a movimentação Por aí Bota ali na tela Olá Bom dia Olha A movimentação Aqui na Assembleia Legislativa Do Amazonas É intensa Desde o início Da manhã Isso porque O governador eleito Amazonino Mendes Acionou a justiça Na tarde Dessa terça-feira Pedindo a posse Imediata Dele e do vice-governador Eleito Bosco Saraiva O Tribunal de Justiça Do Amazonas Atendeu esse pedido E determinou O prazo De seis horas A partir das oito horas Da manhã Dessa quarta-feira Para que a Assembleia Legislativa Do Amazonas Empossasse o governador Eleito E o vice-governador Ou seja A Assembleia Tem até as duas horas Da tarde Para dar posse Para o governador Eleito Amazonino Mendes E o vice-Bosco Saraiva Mas alguns rumores Circulam aqui Na Assembleia Legislativa Do Amazonas De que o presidente Da casa O deputado Abdala Frasch Teria feito Um pedido Ao Supremo Tribunal Federal De anulação Da decisão Do Tribunal De Justiça Do Amazonas Mas a informação Ainda não foi confirmada E segundo a assessoria Do governador eleito Amazonino Mendes A posse dele Está marcada Para as onze horas Da manhã Dessa quarta-feira Essa posse Que foi marcada Por muita polêmica Isso porque antes Ela estava marcada Para o dia cinco De outubro Ou seja Amanhã Na quinta-feira E depois foi adiada Para o dia dez O governador eleito Disse ainda Que entraria Na justiça E o deputado Abdala Frasch Presidente aqui Da Leã Disse que ele Tinha esse direito Mas que quem decide Mesmo a data Da posse É a mesa diretora Da casa Então Maiores informações Você acompanha Às seis e vinte No jornal Em tempo Volto com você Obrigada Alisson Mota Direto da Assembleia Legislativa Do estado do Amazonas Olha gente Não tem jeito O governador Foi eleito O povo elegeu O governador Amazonino Mendes Qual a diferença De tomar posse hoje De tomar posse amanhã Ele tem que ser Empoçado Ele foi eleito Pelo povo Não é Bruno? É verdade Mariana Olha só A gente fala aqui Por unanimidade O tribunal pleno Manteve a decisão Liminar Deferida Pelo desembargador Djalma Martins Que determinou A posse imediata Do Amazonino Mendes Então se já está Determinado Não tem pra onde correr Não é Mariana? Não tem pra onde correr Com certeza Não tem porque ter polêmica Não tem porque ter confusão O governador Como eu disse Foi eleito Pelo povo Então realmente É desnecessário Desnecessária Essa confusão Que está tendo Na Assembleia Legislativa Hoje Do estado Do Amazonas Viu gente? Olha gente A gente vai falar De comunidade agora Moradores do conjunto Francisca Mendes Na Cidade Nova Lá na zona norte De Manaus Moradores reclamam De muitos buracos No local Você vê as imagens Aí A gente vai mostrar Isso depois do intervalo Que a nossa repórter Priscila Gama Foi lá Olha só De buraco Bruno Como é que você passa Com o seu carro Num lugar desse Como é que uma senhora Idosa Com criança Passa nessas crateras Cheia de lama E sair pra uma senhora Cair Deus o livre Quebrar uma perna Quebrar um braço É rápido demais Que dificulta Não só Pro próprio Motorista de carro Mas também pro ônibus Como a gente está vendo aí E às vezes A própria população Reclama Que o ônibus Para de passar Por causa Dos buracos Nas ruas Isso é o que você Vai ver daqui a pouquinho Não é mesmo Mariana? É isso mesmo Tá aí as imagens Na tela Pra você São os moradores Você pode ligar Pra gente também 3307 3951 3307 3952 Pra fazer a sua denúncia Assim como esses moradores Fizeram Nossa equipe Tá sempre de prontidão Pra ir lá E tentar solucionar O problema A gente vai pra um Rápido intervalo Mas voltamos já já Rápido intervalo Rápido intervalo